A CIDADE NO BRASIL 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 Quando Jesus ressuscita A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os evangelistas dizem Que os apóstolos alegravam-se Vendo o Senhor Depois Que Jesus sobra do céu Eles voltam alegres E vão pregando por toda parte do Senhor E vão firmando a pregação A CIDADE NO BRASIL Quando os homens São presos E apanham os órgãos E contratados Eles saíram alegres Por ter sido dignos de sofrer E com nós a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por isso Para nós cristãos Nós temos muitos altos tipos de alegria Por que o Senhor está conosco A única tristeza de nós temos É a perda da graça A perda do Senhor O pecado nos traz essa tristeza Nos traz essa dor Essa angustia E deve ser transformada em Perdão e recebemos a confissão Pelo encontro com o nosso Senhor Por isso devemos nos alegrar E é por isso que São Paulo fala A alegria do Senhor E mais uma vez Os alegrados Os senhores da fé A preparação para o Natal Nós devemos experimentar E experimentar essa grande alegria A alegria é uma verdadeira conversão Uma mudança divina Para que possamos viver Plenamente o Natal Não apenas no versículo do Natal Não apenas no versículo do Natal Mas quando o cristão do Natal não termina Acontece em cada dia Acontece em cada dia Acontece em cada dia Acontece em cada profissão Acontece em cada dia Quando nós acordamos Fazemos nossa oração Com o Natal Essa alegria É sempre nós Como dizia São Paulo Bosco O santo triste É um triste santo Muitas pessoas acham que Ser cristão Ser santo Ser cristais Não Estão em alegria O cristão de Jesus Mas não é essa alegria Que tudo promete Uma verdade Uma dependência Não Não é essa alegria De alguém que tem tudo direito São paz Tudo paz Tudo paz Não é essa alegria Que tudo nos promete Construir Ter poder Tem a morte E passa E passa Essa semana morreu Se chamou É mais vinte do Brasil Milhões de pessoas Mas vai lá Vai chegar Então Vai apodrecer Do mesmo jeito Então a alegria Que nós vamos fazer É alegria É alegria A alegria Que nós vamos fazer Por isso somos Belezes Apesar das dificuldades Apesar das cruzes Apesar do regime Que nós vamos fazer Essa alegria Que nós vamos fazer Essa alegria Que nós vamos fazer O momento O momento em que nos promulgamos O momento em que nos encontramos Com os nossos irmãos A fé A alegria da família E vamos a essa alegria Então coloquem Não coloquem Como o homem O homem O homem O homem A tristeza Não São Francisco O homem O homem O homem O homem A imperê glória A modéstia A desagem A modéstia que é com unsere Uma modéstia Sabe com a de que A modéstia A modéstia A modéstia Ela é filha da temperança A virtude digamos É muito menor Ela é filha da temperança E a modéstia que a gente pensa que a modéstia é só se vestir de tal forma. Não é nicho em si que você está modéstico. Embora que ele seja modéstico, procura ter cuidado com os ordados exteriores. Mas a modéstia também é o que modera o nosso comportamento. Coloca o nome e o equilíbrio, o modo de se comportar, o modo de agir, o modo de falar. É uma virtude que busca mais o escritor como fruta de uma virilha. A modéstia não consiste em apenas cuidar com os movimentos externos, mas os movimentos externos sejam fruto desse equilíbrio, desta forma, do mundo. Ela poderá nos nossos comportamentos e atitudes corporais e, por isso, também é espirituais. que requerem de nós uma aula de domínio. Quem não tem aula de domínio, não vai ser modéstia. É a moderação do meio do carro, da própria excelência. Então a modéstia, ela exige também unidade. A modéstia é um poderoso. A modéstia é um poderoso. A modéstia é um poderoso. A modéstia, ela exige necessariamente unidade. Não tem uma modéstia que você fala exatamente de Deus. Esse poderoso é esse sentido de alta consciência. Modera a própria excelência. Quem não sou? Sou filho de Deus. Sou criatura. Pela graça de Deus que sou. A graça de Deus que, por isso, entrega em mim. Isso é São Paulo falando. A modéstia. A modéstia é um poderoso exige esse cuidado em moderar esse sentido de própria excelência. Exalta a paciência. Reconhecer que não é nada e que tudo que tem chovão é a opinião de Deus. O que é que eu tenho que ter recebido de Deus? Só o mal, o pecado, os meus defeitos. Enquanto que a modéstia me deve receber a mim de ser humilde e reconhecer a recebência de pequenos. Então, modéstia, peça de Deus. Não é porque nós tenhamos cuidado com os tipos dentes, batidas e de dentro de nós. Modéstia também, vocês estão mais falando da curiosidade. Essa vã curiosidade é o mundo saber de tudo. Então, a modéstia dos olhos, por exemplo, ela parte da língua. Essa vã curiosidade. Modéstia tem sentido que os olhos, imagina que é claro, que é o ensino, que é o ensino. Modéstia também nos movimentos do povo. Para que os movimentos do povo sejam, por menos, respeitáveis, graves, retos. Então, sejam, descuidados, descaminhos, aliciaturas de pecados dos outros. Mas sejam naturais. E modéstia, confia uma aparência externa. Aí, entre um pudor e a sobriedade. Aí, meio amado, atrás das vestes, ele falou, Cuidado das vestes, cuidado das vestes, visar resguardo do pudor. O sentimento do pudor é o sentimento de proteção da intimidade. E essa intimidade tem que ser resguardada, não só por causa do pecado original, do susto, pecado original, Mas, também, porque nós somos, sobretudo, porque nós somos templos do Espírito Santo. Então, a modéstia é o primeiro lugar para nós. É o mesmo quarto, uma tradição para nós. E, evidentemente, depois para os outros. A modéstia é uma observadora que as regras pegavam. Me descuido do meu modo de vestir. Então, eles têm que ter cuidado. Mas, quando as vestes, elas devem ser adaptadas à segunda condição da pessoa. Aí, uma veste masculina diferente de uma veste feminina. Uma veste sacerdotal referente a uma veste de lei, por exemplo. Esse cuidado tem que mostrar o estado da pessoa. Não para sobrepor uma outra, mas para conferenciar-se como o estado da pessoa. Pois a veste modéstia, ela dará tudo isso. Ou apenas o cuidado do outro, mas para a posição da pessoa, das diferenças. Agora, ela deve refletir o interior. Não se pode colocar uma veste, uma virtude em si. Mas ela expressa. Pode expressar uma virtude. E pode levar a marca do mundo. Mas a veste em si não é. E tudo é muito mais do que isso. Ela expressa mais ou menos. Ela deve expressar uma virtude. O outro. Eu só tenho que ter cuidado. Não para quem não quis dizer. De expressar os temperamentos. Uma coisa queria. Queria. Querer. Queria ajudar os outros. E eu tenho que ter um curso com o outro. Agora, pelo fato de um devo estar com o outro, significa que por causa do outro, o devo estar com o outro pecado. O fato é que as duas coisas devem estar perigadas e o esteitor expressando o perigo. São palavras do Doutor Angélio, nosso Santo Pai do Filho. Seja da vossa modéstia conhecida de todos os outros, assim que em São Paulo, na Lembrando de Luz. Por fim, encontramos mais uma vez o futuro em São João Batista. E agora, tem um diálogo com os judeus que foram perguntar quem ele é. E ele, na humanidade, diziam que são Elias, que não são do perco. Realmente, eles estavam na época. O velhomismo do mestre de Israel falava que o Messias chegaria. E aparecem a apresentar dois figuras, Judas, Galileu e outro, dizendo que eram Messias. E foram ajudando o mundo. E eles disseram que não são Messias. Então, quem é isso? Eu sou a voz do Senhor do deserto. Ser voz do Senhor do deserto não é apenas no sentido da sua humildade e reconhecimentos, mas é uma pessoa que reforce cada sua missão. Ser voz é mostrar a palavra. Mostrar o verbo. E o verbo é Jesus. Então, ele acorda e clama no deserto. É o instrumento que Deus fala em Jesus e a Palavra se faça presente. Essa é a voz. Nós somos também fósseis que clama nos desertos e nos respondemos. Mas o que podemos dizer é que ele traz as questões para nós. O Pai é presente gravado para si. O Pai é presente gravado para si. O Pai é presente gravado para si. O Pai é presente gravado. O Pai é presente gravado contra o Deus. Nós formulizamos a voz para o Pai e a Oração com a voz. Como Widas. Nós vamos mostrar de modo palpado, concreto, todas essas vertagens, sobretudo através das nossas ações. Nós somos essa pós que clama no deserto e temos que clavar ainda principais. O mundo moderno é esse grande deserto, onde os homens estão se afastados de Deus. Onde sequer não esquece de religião, como diziam os braços do cantão, e dentro do templo, uma religião cheia de filosofia, filosofia e educativa. Temos que ter uma religião para baixo para o mundo. Hoje é uma época de que a gente se tem que ser lidado. Tudo, em tudo. Então, se aprofundem lá. Sabe-se de muitas coisas, ouve-se de muitas notícias, falo-se de diversos ações, mas não se acompanha em nada. Existe uma espécie de alfabetismo funcional que não é exibido. E isso também é o livro da igreja. Não se escuta, não se escuta, não se invita, não se devem viver. E ser vós, conforme o deserto, é receber do Senhor, viver, voto profundo. Pronto de Jesus em nós. E a partir daí, expressamente, através de nossa palavra de Deus, e da nossa voz, das palavras que saem de nossa vida. Por outro lado, a voz também exige silêncio. O silêncio não é como a lei que ele fala. Ele também é uma certa modéstia, como a lei diz. O silêncio também é uma certa modéstia, pois ele é fruto de uma decisão. O silêncio é um campo aberto que Deus fala dentro de nós. E Deus fala no silêncio. Vai gritar a sabedoria de Deus dentro de Deus. Então, ser pós, que clã no deserto, deve saber falar. Mas deve também saber calar. E só devemos falar, quando falar, quando mais necessário, não ficar lá. Não ficar lá, quando mais necessário, não ficar lá, quando mais necessário, não ficar lá, quando mais necessário. E vem a cabeça, muitas vezes, de mais uma impulsa, para que Deus nos arrependemos. O que não deveríamos ter falado. O silêncio, ele, como fruto de uma decisão de pensar, ele, a expressão. O que não protege em Deus. Estamos a nós preparados para o Natal. As pessoas deiles, hoje, saem para o nosso conhecimento. E também para conhecer como João da Floresta. O São Paulo da Floresta. Gostamos de melhorar. E buscar mais necessárias a importância do Deus em nossa vida. Louvado seja o nosso Silêncio. Obrigado.